Oi, hoje vamos promar roupinhas da Shein, expectativas versus realidade. Vamos para o primeiro pacote. E essa blusinha aqui, super delicada, maravilhosa. Tecido muito confortável. Vamos ver como fica no corpo. A blusinha eu super amei. Ela é um pouquinho transparente, mas nada que usando cor da pele não fique bem. O tecido dela é maravilhoso e a nota que eu dou para ela é 10 e 10. Ficou super bonita. Vamos para a segunda peça. Que é outra blusinha também. Essa eu amei também. Era do jeito que eu imaginava mesmo. O tecido dela é mais transparente mesmo. É tipo um turizinho. Aí ela amarra aqui também nas costas. E é super delicada. Eu amei. 10 e 10. Vamos para mais uma peça. E é mais uma blusinha. Tecido bem gostoso pelo que eu estou sentindo aqui. Essa aqui também eu amei. Super, super, super uma expectativa. Muito fofo. Tecido bem gostoso. Uma malha bem fresquinha. Super delicadinha. Amei. Nota 10 e 10. Vamos para mais uma pecinha. da Shein. E agora a gente tem aqui um vestido. Gente, deu para perceber que eu gosto de cor marrom, bege. Voltei com esse vestido bafônico. Olha que coisa mais linda. Só que ele ficou um pouco curto. Gente, eu peguei o PP e ele ficou muito curto. Então, o comprimento dele, o forno. O forno dele fica curto. Então, para quem é um pouquinho mais alta, acho que tem que pegar um tamanho maior. Mas ele fica muito lindo no corpo. 10 e 10. Mais um muquizinho da Shein. Agora, esse vestidinho estampado super delicado. Voltei com esse vestido. Maravilhoso. Não é transparente. Tecido super leve e confortável. Não fica muito curto. A costa. E eu amei. 10 de 10. E essa bolsinha aqui, que ela é térmica, né? Falei muito baratinho. Ó, ela é térmica. Estão me enredando muito fofa. Falei também duas capinhas. Celular, ó. Muito bom. O material ótimo e super baratinho também. A outra já está no celular, tá, pessoal? Complei também esses três caminhos aqui. Estava super baratinho para limpar robes. Eu achei super interessante. Também peguei esses dois protetores de câmera também. Peguei dois. Estava bem baratinho também. Super compensa. Complei também esse tipo de parzinho de escovas aqui, ó. Que ele é o formato de coração. Super baratinho também. Achei muito fofa. Comprei esse joguinho de brinquedos aqui também, ó. Não sei se dá para vocês. Se não tem ninguém aí. Super baratinho também. Comprei esse outro aqui. Também. Precinho muito bom. Comprei esse tapaluri também. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.